É o Ando está indo embora, mas deixa eu uma reportagem aqui, né? O período junino faz a busca por produtos típicos aumentar no comércio em lojas especializadas. O que não falta são estratégias para atrair consumidores, né? O investimento em promoções é uma das alternativas para driblar a inflação no setor. A reportagem está aqui, pode balançar. A chegada do mês de junho e o tempo mais frio são um convite para as guloseimas. Doces como pé de moleque e cocada estão sempre em alta no período. E a chegada das barraquinhas tradicionais também faz crescer a procura por produtos como a canjica, o milho de pipoca e a canela. A Gilma sempre faz questão de comprar doces nesta época e não esconde a preferência. Mas também não podem faltar os pratos salgados. Caldinho bem quente, caldo de pinto, canjiquinha, bom demais, né? Ainda mais quando vem chegando um temposinho mais frio. E aí tem outro, né? Bom demais, daqui a um do canjicão, né? Na loja do André, a venda de produtos é tanta que ele precisa repor a prateleira com muita frequência. Principalmente o amendoim, um dos principais ingredientes da culinária junina. Eu tenho bastante cliente que trabalha com pé de moleque, caseiro, esse tipo de coisa. Vende para padaria e tal. Eu forneço bastante para as pessoas. Compre em grande quantidade para fazer o doce e revender nas padarias aqui na cidade. A festa junina de 2022 também sofre os impactos da inflação. O amendoim, por exemplo, que é um dos produtos mais procurados no período, teve uma elevação de preço de 85% nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa do mercado mineiro. Eles procuram mais o amendoim vermelho, né? Que é o amendoim que o pessoal já conhece mais, né? Para fazer o canjicão, que dá um sabor melhor na canjica, né? E tem o que eles procuram também, esse amendoim aqui, o torrado, né? Que às vezes a pessoa não tem onde torrar o amendoim, mora em apartamento, aí prefere mais o torrado, né? Porque aí ocupa menos tempo deles, mas fica uma delícia também. Essa empresa do mercado municipal resolveu congelar os preços e investir em promoções para não perder a clientela. A estratégia deu certo. Alguns produtos tiveram um aumento de 50% nas vendas. A gente tem conseguido, graças a Deus, comprar com preço mais em conta e manter o nosso preço. O preço nosso aqui realmente está um preço bem legal, não tem aumentado tanto, não. E sim, o povo aqui, delícia, delícia.